Bom dia! As redes sociais estão criticando a quantidade de brasileiros que foi para a reunião do clima lá nos Emirados Árabes. Como os Emirados Árabes atraem brasileiros? 2.400, sendo que 400 seriam oficiais, ou seja, gente de governo. Isso é três vezes, ou quase quatro vezes, a delegação da Índia que tem a maior população do planeta Terra. Um bilhão e trezentos e tantos milhões. E que com isso se gastou, se queimou muito, se produziu muita fumaça na atmosfera. Quantos aviões para levar essa quantidade de gente? Mas, enfim, eu fico pensando, quando eu ouvi o discurso do presidente sobre a Amazônia, não tem nenhuma referência sobre os brasileiros que lá estão. E, em geral, brasileiros muito pobres. São os caboclos, os ribeirinhos, os garimpeiros, de gente que veio do Nordeste para procurar uma vida melhor. Gente que lá conseguiu o seu plantio, a sua criaçãozinha de gado, todos de agricultura familiar. Ao contrário, estão sendo expulsos. Até gente que foi assentada pelo INCRA, em 1994, está sendo desassentada de suas terras, onde estavam mais de 30 anos, porque criaram lá, posteriormente, em 2007, uma reserva indígena de Apitereua. E não se ouviu nenhuma palavra do presidente, mas muito menos do seu ministro de Direitos Humanos. Que o que está sendo feito lá com essa gente, que eu acompanho, é desumano. Mas também o ministro de Direitos Humanos não falou dos que estão presos na papuda, dos que estão com tornozela eletrônica, dos processos e prisões totalmente fora do que diz a Constituição. Não é de se surpreender. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que pensar nisso, que Direitos Humanos é para todos, não é uma atividade política com o parcialismo político e ideológico. É para todos. Afinal, diz a Constituição que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Bom, vamos em frente. Eu queria mencionar também, o presidente Lula, afinal, é amigo de Maduro. Ele poderia falar com o Maduro. Maduro baixa o facho. Mas aí ele generaliza. Ele falou de baixar o facho, mas não disse para quem. Mas aí depois ele especifica. Ele diz, espero que o bom senso prevaleça do lado da Venezuela e do lado da Guiana. Aí ficou todo mundo se perguntando, qual é o bom senso do lado da Guiana? Entreguem esse equibo para não ter guerra? Entreguem 75% do país para não ter guerra? 74%? É o mesmo conselho que ele deu lá na guerra russa-ucrânia, que a Ucrânia devia entregar as províncias de Atina e a Rússia para não ter guerra. Quando ele poderia muito bem dizer para o Maduro, para com isso. Para com isso que não queremos mais guerra. Chega de guerra no mundo. Isso ele disse também, só que não é capaz de nomear o senhor Maduro. Por outro lado, falando em guerra, não sei o que pretende a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que disse, vai tirar estátuas de Caxias, do Padre Vieira. Meu Deus, parece que enlouqueceram. E por quê? Porque promulgaram um projeto de lei aprovado em outubro, em que o prefeito Eduardo Paes ficou em cima do muro. Não quis vetar, nem sancionar. Ficou em cima do muro. Lembrou dos tempos em que ele era PSDB. Aliás, o PSDB acaba de eleger o ex-governador de Goiás, o senador Marconi Perillo, para presidente. Agora que é um partido pequeno. Já foi um dos dois partidos. Nós tínhamos Coca-Cola e Pepsi-Cola. Era PT e PSDB. Agora tem só dois senadores e 13 ou 14 deputados. O PSDB tem a mesma origem do PFR e do DEM, que foi uma dissidência do partido principal. O PSDB saiu do MDB. E, para encerrar, eu queria lembrar do ministro do Turismo. Imagina que o ministro do Turismo, Celso Sabino, ele é eleito para representar 142 mil eleitores paraenses. Aí ele dá as costas para os eleitores dele para ser secretário do Lula. Ou ministro, né? É a mesma coisa. Secretário de Turismo. Mas aí ele quer as emendas do orçamento. Aí ele pede demissão do cargo de ministro do Turismo. Fica três dias lá na Câmara. Bota as emendas dele. E é nomeado de novo ministro do Turismo. No lugar dele, ainda fica por três dias deputado, o suplente Hélio Leite, que teve 97 mil votos. E era secretário do governador Helder Barbari. Os dois são do União Brasil. Esse é o sistema político brasileiro, que não dá a mínima para o eleitor. Não dá a mínima. E depois quer convencer a gente que isso é democracia. De Brasília, Alexandre Garcia.